Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás Mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou Todas as possibilidades ainda não desanimou E nem deixa a fé morrer Isso é um mistério que só o céu sabe responder Há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia A cada manhã Que me encontra Que me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia É que há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia A cada manhã Que me encontra Que me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Obrigada Obrigada pelo teu renovo Todos os dias Todos os dias Obrigada Jesus Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Estou sendo abastecido Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E é por isso Que eu ainda estou Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia